Isto é para onde? Presidencial Municipal Estudantes dos Rios Estudantes dos Rios, deixa lá ver quando é que... Deve ter que ir a garagem ali para baixo se calhar Que que é aquilo? Consejeria? Isto é para onde? Para a França? Para cima ou para baixo? Porta-Vexperi Porta-Vexperi southeast Federal Estudantes dos Rios A sabra da Alemanha Com licença. Ali. Com licença o Fernando Luís. Olá! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Paulo Almaz! Paulo Almaz! Já fomos lá, já temos aqui uma pequena confusão. Cobraram duas vezes porque estava a pedir uma joia, do caso partimos alguma coisa, mas não foi preciso. E o B046 Fica ali para aquele lado. Isto também é uma residência de estudiantes. E agora temos aqui o Kevin dos Lençóis que é o rapaz que vai fazer a cama. Os lençóis de banho que eles deram. Temos ali uma excelente piscina que está fechada agora. Estamos na parte do inverno, apesar que estão 20 graus. a piscinazinha a ver isto quase passa prisões. agora o nosso é qual B046 B046 já estamos nos 36 é mais para a ponta. E temos aqui a piscina com uma lona e um gato a limpar-se. Vai tomar banho se calhar. agora agora 040 vamos vamos agora temos aqui a cozinha. O que é que temos aqui? setor, microondas. mais mais ok mais uns talheres uma máquina um lavatório uma televisão de alta tecnologia uma camazinha e aqui umas escadas o que é que é isto aqui? uma casa de banho? uma casa de banho uma casa de banho com chuveiro é dos grandes é dos pequenos é que eu tinha uma escada de ferro é lá metálica vamos lá é é um distinto industrial olha o Kevin já está a fazer as coisas da escola é esse aqui parece que é já parece uma residencial dos estudantes Kevin estás a ver como é que é quase estás a ver como é que é quase esse é quase pois é uma residencial dos estudantes é parecido estás a ver como é que é uma residencial dos estudantes da Espanha? estás a ver? é é é falta uma roda? é para fazer equilibrismo é é é e aqui tem mais uma mais uma aquecimentozinho e tal está fosquinho aqui pá está fosquinho vê lá vê o que se arranjou e aqui tem mais o que? mais umas mantas e mais umas coisas um ferro e é isto o apartamento agora o estacionamento é a parte nós não vamos pagar o estacionamento vamos começar a descarregar as coisas agora estamos cá e agora e agora e estamos aqui a saída onde é que nós estamos? estamos para aqui estamos aqui a piscina aqui é a entrada do portão isto umas casas são residencial outras não são este dia por apartamento dentro de 40 que passa 10 euros ao dia ok nós precisamos de garagem anda Kevin e agora e agora já voltamos aqui vai anda Kevin e já voltamos aqui e já voltamos aqui ficar aí abertos não fazem mal a gente depois já desliga e agora bora 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 sim but aqui mais um portão tipo vindo bem este portão para a gente entrarmos aqui estamos ali ao pé na esta vinha aqui o portão e aqui temos qualquer coisa o que é que é isto? ah deve ser alguma uma Deve ser uma cantina. Living room. O que é que foi? Tirar a chave? Não, não deixa estar. Traz-o, traz-o, traz-o os documentos. Living room, estamos aqui. Agora parece que está fechada. Living room RFF. Está fechada. Matraquilhos e tal. Aqui, uma mesazinha. Pessoal, não é? Organizacional de estudantes aqui em Espanha. Um bocado. Título David. Fiquei numa residencial de estudantes, não é? Aqui as casas típicas espanholas. E vamos... A piscina e tal. Também tenho de ginásio, mas... Não conseguimos ir ao ginásio que... Fica fora de horas. Cá nos lixaram. O ginásio sobra às 9 horas, então tem algum jeito. Pois, não deve ser por causa de cena. Se é que é esta época festiva. Se não... Vimos ao ginásio. Está nem tanta casa. Residencial de estudantes. Isto é como estamos nos feriados. Está tudo vazio, em principio. O ginásio é este aqui. É o ginásio. O ginásiozinho. O ginásio e as bebidas. Como é que temos aqui as bebidas. Vamos ver este material para beber, se quisermos. Está aí a Lucília. Podíamos para ir para cima. Vamos lá. Estivam aí aqueles jovens a chegar. Ali é a entrada. Ali é a entrada. Se pagarmos a garagem as cada 10€ ao dia. Ou um pouco dessas assim. É para aqui. A garagem depois colocarei aqui na descrição do vídeo. Lá o cara vai sair. Não vai entrar. Não vai entrar. Para ir para sair. Onde tem a recepção? Ali. Aqui. Aqui. Muito bem. Obrigada. Vais a ver, eu já explico com os espanhóis onde é que ficou a terra deles. Olha, um pardalinho. Vais a ver já serve de guia. Vais a ver como é que é? Como costumam dizer, vem a espanha e vem a espanhola. Vamos ver se é a França. Quase desces assim. É, está aí para o sentido certo. Vamos ficar lá a ponta. Diz bem Lucilis, até depois vou ter que censurar aqui as palavras no YouTube. Vamos descargar. Ainda por cima o homem enganou-se que ele está a dizer que precisava de 100 euros para pagar a joia. No caso, para ganhar uma coisa. Vou pagar duas vezes, paguei duas vezes o alojamento. Agora tenho que cancelar aquilo. Agora tenho que cuidar. Pois, agora tenho que cancelar. Não vale para na jantar, vai para ali o carro. Tu não vale? Isto é duas de noites. Tem mais caracas as coisas com o que é a mão? Até tu levas o teu saco, eu levo o meu, teu filho levo o dele, está feito. Ai, ai, dá. É assim de pouco e vem tanta coisa ainda dentro do carro. Vais a ver com rodinhas que devemos ter. Sinico, como tu és, vou ter um pequeno peço para comprar as malas em condições. Vá cá, eu tenho que fazer juntas horas esta aqui. Deve tomar pesada. É de pouco, Sinico. Vá cá, eu tenho que fazer esta noite. Com essa atrapagem que tu está aí cheirando. Reto, deve dormir, não é muito. Aqui diz que sim. Está fácil e der. Vamos ver. Isto é um ser industrial. Vai experimentar a casa de banho? Vamos ver. Vamos ver. Olha, isto é igual ao que a minha lana Mónica. O que é? Isto. Ah, e os coisinhos? Está vendo o meu preciso, se calhar. Oh, mas descança que estás quase a largar o gofo por a boca. Estás ouvir que é uma descança? Não, não é o Guéga, não é o pai de Guéga. Não, isto é coisa, é só... É altitude. Isto é oxigênio. É a prividade. Ah, a prividade, sim. Não dá-se a menina de parla. A prisão é portuguesa ou espanhola? É pá, isto aqui, acho que é coreana. Ah, isto é de microondas. Olha que há depois de iogurtes no frio. Aí com água que está podre. A Lucila está a fazer a visita. Ela está em condições. Até o exaustor está. O que é isso? É para secar. É para puxar por causa da água. Foi escorrer. Olha lá, espertos também. São espertos, mas encontrei umas coisas inteligentes. Foi ali. Falei que é o que isso não dá. É de um dia a outro, capuzinha pensadora. Não mais. É um mercado em ferro. Um mercado em ferro, não é? Isto é industrial. O primeiro quarto é do Kevin. É contra o fogo. É contra o fogo é isso mesmo. Podes fugir que a escada não arde. Se a gente consegue salvar. Não sei que derrete-se. Aé, o que é meu? Não, esse é o teu. Não é frio mesmo. Eu quero pintar-lo lá em baixo. Ah, isto depois aquece muito. Faz bem, então... Mas não é que está quente não. Isto é o tempo frio. Não, mas temos aquecedores. Temos. Isto é uma coisa maneira. Olha, tem coisa para passar, a ferro e tudo. Como é que é? Estás comigo? Nas caixinhas lá à luxo. Onde é que está a piscina de hidromassagem? Está ali fora. Está fechada? Então vai ao azar meu. Ainda está uma porca caminha lá na minha casa, vai lá. A época não se pode tomar. O dono do Salvador está de férias. O ginásio também só... É das oito às novas amanhã. Vou lá para o azar. E fazer ginástica e tudo. Já não posso fazer. Então o que é que achaste auxiliar? Escapa. Escapa? Mas não foste para cá. Escapa. Olha aqui demais, Vinha. Pois, desce sim. Desce. O que é que vais ter que ir com o apogarito da casa? Hã? Vais com o apogarito com dois quartos. E três camas. Três camas? Dois. Então e esta aqui? Esta não é uma cama? Sim, não teria alguém. Quem quiser dormir aqui, pode dormir. Então assim são quatro. Pois dá, dá para quatro pessoas. Sem dúvida. Esta são duas. Sim, dá para mais pessoas aí. Para quem trouxer, dá para meter ali mais uma pessoazita. Bom, então vamos lá. Refrescar-se. O que é que temos aqui? Quadro elétrico. Ok. Olha o que é que está a dar na televisão. Ora, esta é a marca, o que é que é? Telefunken. Está vendo que é? Nem enganei-me. Deve ser alemã. Telefunken. Mostra. Está. Está a piscar já. Está. Olha, dá para os garampolos. Não, e tens alguma tranquiliza que ela está fechada, não sei porquê. Mas já pode dormir. Está ali, ping-pong. É ali. Acho que é para ali. Está a ser piranjo. Compra de ping-pong. Hum. O que é que dá? Tem a ver, não sei das quantas? Isto é assim. Aqui deve andar lugar às pessoas. Os outros já depois ganham. Intentamos hoje. Não posso armar tanto. É uma novela. Lucila vai fazer o reconhecimento. Vamos lá com a Lucila fazer o reconhecimento. Pois é, fui até ali à ponta. Acertei o certo certo logo. Esteve ali. Acertei. Olha lá. Acertei logo com a casa aí. Tudo sem saber. Vai saber o que é que está aí. Olha lá. Andava para aqui uma habitação. Para me ter cuidado de passar ali dentro. Se fosse lá. Aqui lá em dentro. É o que era um troço. É. Vem. É. Este aí é muito. Até senti-se. Um bafo. É da montanha? É. Ai tem uma traquiza. É uma traquisa, este aqui é uma coisa a maneira, estás a ver comigo? Mas está fechado? É por causa da época festiva. Living room. Pode ver está ali uma mala de rodas. Ai não é, é uma coluna. Mala de rodas. Snooker e tudo. É só levar alguns apartamentos daqui, não é a todos? Os outros são para os gaiotes. Sim, se calhar são os baixos, não sei. Logo por aí a piscina está fechada, vamos dar o mergulho. Olha, levanta a porta, você acha que eu já aguardo? Não, isso custa-se a fechar, a porta é dura. O extintor. Bom, vamos lá para a casa. Bem, e já acabou o nosso dia duas noites. Agora, nossas observações finais. Então, o que estão a ver é uma escada de ferro, faz um bocadinho barulho. Estas casas são pegadas uma com a outra, ou seja, cozinha com cozinha, quartos com quartos, e escadas com escadas. Quando as pessoas passam do outro lado, à meia da noite, ouve-se o barulho. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Fora isso. Não tem aqui facas de cortar, só tem daquelas da cozinha. E não é para ter. Não é para ter? Pois não. Dormida, como é que faz uma dormida? Como é boa. É boa? É. Pronto. Segura-se o que estou. E o Kevin? É bom. É bom? É. Dormiu bem? Dormi tudo bem, sim. Tem um ar condicionadozinho que dá para ali. É bom. E é boa, quer semeia a casa. Está toda a casa quentinha. E agora vamos embora. Onde está o Massaco? Aqui dos Fernandes de Lorreos. Podem ver. Está aqui o mapa também. Se conseguirem ver. É um sinto sossegado. É um sinto sossegado. Apesar de que esta residência é de estudantil, mas... É o meu esse? É. Vamos agora. Vamos agora. Vamos deixar aqui o luz do manto. Já andam as senhoras já à limpeza. Já andam ali à frente. Estão a ver os carrinhos ali à frente. Estão a fazer a limpeza aqui do complexo estudantil. Umas casas são para alugar, outras são para estas habitações temporárias das pessoas que vêm aqui visitar. Temos aqui muitas facilidades que estão desativadas agora neste momento. É uma balizazinha. Esta baliza veio não sei para onde. Mas está engraçado. Nossa perna fica ali. Ali está o portão. Mas está sempre fechado aqui o portão. O nosso carro ficou ali na parte de cima. Acho que eles queriam 10€ por dia para meter o carro aqui debaixo. Aqui debaixo tem uma garagem. Pelo menos ali debaixo. Ainda fica este complexo todo. Tem ali uma máquina de comida. Comida até é económica. Por isso podem buscar algum snack. Está a bom preço. Podem pagar com cartão ou com moedas. E tem cafezinho. E tem cafezinho. E tem cafezinho solo. E limpo com chocolate. E limpo com chocolate. Não é? Tem muita coisa. É isso. É bom. A recepção já está aberta para controlar o chefe. Vai sim. Estava ali. Estava ali. Pronto. Aqui tem uma lavanderia. Se quiserem levar a vossa roupa. Podem levar aqui. Estão a ver. Estão a ver. Está com a luz ligada. Vamos ligar aqui a luz. Será a ligar? Vai estar a ligar a lavanderia. Qual é o preço? Estou que está aqui. Levadora 2,5. Secadora 2. Laundry service 2,5. Dryer 2. Estão a ver. Pronto. Tem aqui estas lavanderias. Para vocês levarem. E secarem a roupa. Se quiserem. Por isso. Aqui em Granada. Vamos lá. Para aquele lado. Estão agora neste momento. Estão a ver quantas horas é que são. São 8 e 18. Como estão a ver. Menos uma hora em Portugal. Ali as pessoas andam para as casas. Os apartamentos. Estão a ver os carrinhos. Muitas utilizam este carrinho aqui para levar as coisas. Ao invés de verem assim na mão. Levam naqueles carros. Até muitas habitações estas estudantis. Têm os carrinhos. Nas entradas. Que é para transportarem até o portão. No portão. Pronto aproximam-se com os carros e levam. Estão a ver. Este menino. Eles andam assim aqui. Aqui dentro. Com esta técnica. De levar os carrinhos. E agora. Está ali. Vamos lá. Arceção. Pega lá. Querem ver uma coisa quentinha? Não. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Entregada. Muito bem. Obrigada. Muito bem. Obrigada. Tudo corre bem. Tudo corre bem. Graças. Vamos ver aqui. Se não quero mais aqui aqui. Não. Não queremos. Logo mesmo depois. Passamos num self service. Aqui a máquina de ensinar-se. Uns preços económicos. Vamos ver. Os cafés. E fica para ali. O portão. Tem uma chave magnética. Na chave. Dá para a gente passarmos ali. Tem um interruptorzinho que abre a porta. Cá deste lado. Do lado. E o outro é com magnético. Podemos ver por dois caminhos. Ou aqui. Subir as escadinhas. Ou senão aqui por esta passadeira. Para o nosso quarto. Não se ficava mesmo lá a ponta. Se quiserem comer. Comprar as mercearias. No fim desta avenida. Estão a ver. No fim da avenida. Eu vou meter a imagem. Vou meter a imagem do... Está aí a imagem no ecrã. Tem esta loja. Esta... Como é que chama? Mercearia. De conveniência. Está aberta todo o ano. Tudo barato. E é tudo barato. Tem os preços até muito económicos. Ali ao fundo. Estão a ver aqueles sinais verdes lá ao fundo. Aqueles naranjas. As quedas. O que é para ali. Lá mesmo ao fundo. Onde está aqueles sinais vermelhos lá ao fundo. É ali que fica. Do lado direito. Fica do lado direito. Lá ao fundo do lado direito. Fica logo naquela avenida. Não é nos laterais. Veja aqui nesta escada. Aí estamos. Obrigado. 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 Fernando. Deslorios. Aqui. Depois estacionamos o carro. Lá dentro como cobravam cerca de 10 euros. Acho eu. Tem que fazer esta parte aqui. Subir até lá acima. De uma volta lá. Tudo e volta para baixo. E paramos o carro ali em cima. Passar para o carro. Que é gratuito. Aqui a prédios residenciais. E pronto. Bom. E vamos para a próxima aventura. Despedimos. Tchau. Adeus. Adeus. Um beijinho para casa. Continua vendo os nossos vídeos. Siga os próximos. Esta aventura. Esta jornada. Aqui por Espanha. Por terra das nossas irmãs. As nossas terras espanholas. Um beijinho a todos. Sejam felizes. E um beijo. Da Serra de Navarro. Por Londres. Por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira. Nas Berlens.